Entrevista com o lateral direito Marlon, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Marlon, conta essa experiência de participar como titular de um jogo que praticamente segurou a permanência do Botafogo na elite do Paulistão. Já sente seguro para brigar para valer para um lugar na equipe? Primeiramente, boa tarde a todos. Já vinha jogados alguns jogos, comecei como titular no campeonato, venho trabalhando bem forte, sempre trabalhei bem forte. A equipe toda, venho trabalhando bem forte. Quando a Argel chegou, sempre falou com todo mundo, deu confiança para todo mundo. Sabíamos da importância desse jogo, então ele passou total tranquilidade, tanto para mim quanto para a equipe toda. E eu fiquei tranquilo e joguei o meu futebol. Pergunta agora do Reginaldo Ecares, da Rádio CMN. Marlon, o técnico do Argel sempre deixa bem claro em suas entrevistas que gosta de dar atenção aos jogadores da casa. Como você se sente em relação a isso e o que ele tem acrescentado para que você possa desempenhar no bom futebol? Ele sempre vem falando com todo mundo, com toda a equipe, sempre dando confiança, sempre cobrando. Então, isso ajuda bastante o desenvolvimento individual de cada atleta, porque a cobrança e a confiança, isso ajuda individualmente a cada atleta. E cada um tem evoluído da melhor forma, através da confiança que o treinador vem passando para a gente, através das cobranças. E os treinos têm refletido muito nos jogos. Vemos de treinos muito bons e vem refletindo nos jogos. A pergunta agora é do Marcos Andrés, K8, Rádio e TV. Marlon, como você avalia sua performance nesse campeonato, já que agora realmente suas oportunidades estão aparecendo? Como eu falei, não esperava também começar jogando. Tive a oportunidade, desde a base venho trabalhando muito forte, junto com alguns atletas também que estão hoje aqui no elenco. Desde o começo do campeonato venho trabalhando forte, venho buscando meu espaço. E é isso, a equipe toda veio trabalhando, todo mundo tem total confiança no treinador. E estou aqui à disposição do Argel, onde necessário. E se precisar atuar na frente ou atrás, é com ele. Eu estou aqui para ajudar a equipe. Pergunta agora do João Cristóvão, do W Sports. Você já jogou como atacante no início do campeonato e agora se destacou na lateral direita. Na sua opinião, isso pode ajudar a manutenção no time? E tem uma preferência de posição dentro do campo? Não, não tenho preferência não. Ou na segunda linha, ou de lateral. Onde o treinador precisar, eu vou estar à disposição para ajudar a equipe. E estou aqui para isso, para ajudar a equipe, dar o meu melhor em campo, nos treinos e ajudar sempre a equipe. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Marlon, o Botafogo vai enfrentar nos dois jogos que restam equipes muito fortes, como Novoro Zontino e Bragantino. Qual a meta de pontuação que vocês projetam nesses dois confrontos para garantir de vez o Botafogo na Série A1? Ainda dá para sonhar com uma classificação? Eu acho que, se não me engano, faltam um ou dois pontos para a gente já segurar mesmo a nossa vaga no Paulista. Mas, claro que a gente pensa em classificação, mas estamos pensando jogo a jogo, estamos pensando no próximo jogo. É o nosso foco principal agora, contra o Novoro Zontino. Vamos trabalhar forte hoje, trabalhar forte amanhã, para fazermos um bom jogo quinta-feira. A última pergunta agora, Marlon, é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Marlon, o Argel conversou algo reservado com você quando confirmou que você seria titular contra o São Bento? Se sim, conta como foi esse papo e como está a situação do Rodrigo. Você acredita que deve ter sequência como titular nessa reta final? Sim, sim, ele já tinha vindo antes conversando comigo, sempre falava passando confiança, porque sabia que ele podia me utilizar tanto na segunda linha como de lateral. Então, eu vinha trabalhando, fazendo a minha parte para ajudar a equipe. E ele falou comigo sim, me deu confiança, falou que eu já vinha indo nos jogos, tinha entrado. Então, ele me passou total confiança, me deixou mais tranquilo e eu pude fazer um bom jogo. Em relação ao Rodrigo, é uma disputa, mas é uma disputa sadia. Nós dois somos bons jogadores, ele tem total confiança do treinador, tem a sua qualidade também. E como eu falei, estou aqui para ajudar a equipe e o que for melhor para o Argel. Então, é o melhor para mim, é o melhor para a equipe. Então, eu acho que é o que devemos fazer, priorizar a equipe e o que o Argel achar melhor.